Nós vencemos mais um dia, Deus, um dia de trabalho, um dia de peleja, um dia de luta, um dia onde o Senhor mais uma vez nos escondeu a sombra das suas asas. Pai, cuida de nós, livra-nos do mal, coloca anjos guerreiros ao nosso redor, guarda nossa vida enquanto dormimos, livra-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, esconda-nos a sombra das suas asas. Nós colocamos nossa vida nas suas mãos e declaramos, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro, se você crer, diga a mim. Legenda por Sônia Ruberti